A venda, a importação e a propaganda de cigarros eletrônicos são proibidas aqui no Brasil, mas isso não impede que ele seja encontrado com facilidade no comércio de grandes cidades como São Paulo. Isso tem preocupado cada vez mais os médicos, porque, ao contrário do que muita gente imagina, o cigarro eletrônico vicia, vicia muito e também faz muito mal à saúde. Até porque, sendo um produto proibido, ele contém substâncias cancerígenas que podem nem ser detectadas. No centro de São Paulo, o ambulante oferece ao produtor William Santos o modelo que afirma ser o mais procurado. Esse é o que mais vem. Cada uma bituquinha é uma semana. Aí depois você vem comprar repito de novo, o cigarro não acaba nunca. Neste shopping popular, a vendedora mostra uma prateleira cheia de aparelhos. Os preços variam pela quantidade de tragadas, os chamados puffs. O menorzinho que eu tenho na promoção é esse daqui de 15 reais, 450 puffs. São mais em conta. Segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer, a versão eletrônica pode fazer tão mal quanto o cigarro convencional. Para os pesquisadores, também não há comprovação de que os pódios e vapes ajudem a parar de fumar. Essa estratégia da indústria de dizer que o objetivo é para os adultos pararem de fumar, na verdade, não está sendo atingido. Ele está atingindo realmente o público jovem que depois vai passar a ser um usuário de cigarro convencional também. Essas duas adolescentes de 15 anos começaram a usar no ano passado. Ele tem gosto, tipo, tem um gostinho de morango, de melancia e assim vai. Os pesquisadores já sabem que o cigarro eletrônico tem mais de duas mil substâncias, algumas delas cancerígenas. O vapor inalado entra no sistema respiratório, provocando irritações e inflamações. Por isso, quem usa pode sentir falta de ar, tosse, cansaço e ter problemas crônicos. Outra preocupação dos cientistas é com a nicotina presente nesses dispositivos. E como eles são vendidos de forma ilegal, não dá para saber em quais quantidades essa substância aparece. A nicotina do cigarro eletrônico é a mesma nicotina do cigarro convencional. Não tem nenhum controle desse nível de nicotina. Pode ser que ele esteja, em termos de nicotina, ingerindo muito mais do que no cigarro convencional, por exemplo. Essa médica da Sociedade Brasileira de Pneumologia tem visto casos graves de dependência no consultório. Uma grande armadilha. Ele é um grande vilão. Está difícil de parar de usar o cigarro eletrônico tão ou quanto mais do que o cigarro convencional. A Adaljane, que parou há três meses, já percebe os benefícios. Eu ficava bem cansada, ofegante. E uma outra coisa que eu percebi muito são alergias. Tenho sinusite, rinite, então eu vivia com todas elas atacadas e diminuiu bastante, depois que eu parei. Nos Estados Unidos, esse cigarro eletrônico virou um problema seríssimo de saúde, com internações, com dependência química, com gente morrendo. No mundo todo tem uma preocupação enorme com isso. E a Anvisa reafirmou em uma nota que a produção, a venda, a importação do cigarro eletrônico, tudo isso é crime contra a saúde pública. E que a fiscalização é de responsabilidade de estados e municípios. A Vigilância Sanitária da cidade de São Paulo diz que entre janeiro de 2020 e dezembro de 2022, foram recebidas 13 denúncias de locais que vendem cigarro eletrônico. Duas lojas foram autuadas, 5 mil itens foram apreendidos. Mas basta circular por São Paulo que você para em semáforo e vem gente vendendo cigarro eletrônico. Polícia Federal diz que faz ações ostensivas para identificar, apreender cargas e também prender os responsáveis pelo contrabando dos cigarros eletrônicos. E a PF afirma que entre 2020 e 2022 apreendeu mais de 186 mil cigarros eletrônicos. Tem que ter uma campanha séria de educação nas escolas, universidades, enfim, no ambiente da família para enfrentar esse problemão. Legenda Adriana Zanotto